Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e finalmente estamos dando as caras aqui em 2023. Vale lembrar que o Caneta está passando por uma reformulação de visual, entre outras coisas, principalmente de organização de conteúdo, e por conta disso, em janeiro, a gente acabou ficando sem material por aqui. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter vídeo toda semana e às vezes até duas vezes por semana de novo, tá? É o que eu estou tentando fazer esse ano. Então, por isso, a gente passou um tempinho aqui fazendo uma reformulação maravilhosa para vocês. Mas, agora, começando com o conteúdo do ano, que vai começar com o pé direito, a gente vai falar de uma trilogia cedida em parceria pela editora Gutenberg, do grupo Alpenska. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que Caraval. Essa trilogia aqui foi cedida em parceria com a editora, inclusive a gente teve reuniões com a editora, debates, discussões muito legais a respeito desses livros aqui. Então, a gente vai falar de Caraval e eu vou resumir o enredo, a história que tem por detrás de Caraval logo no iniciozinho. E também a gente vai falar de lendário e finale. Só que, como eu não quero que você tome spoiler, eu só vou fazer uma breve análise do conteúdo de cada uma dessas obras. E, por conta disso, a gente vai englobar toda a trilogia. Então, vamos fazer um breve resumo de Caraval, uma breve análise de cada um dos três livros e também falar das suas edições. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Caraval. Aqui, a gente acompanha a Scarlet, que é a irmã da Dona Tela. Elas vivem numa ilha e o pai delas é governador dessa ilha. No entanto, ele é muito severo, inclusive é um pai tóxico. E a Scarlet, ela tem um sonho que ela vai escrevendo desde a infância até a sua fase adulta, de que quer conhecer o Caraval, que é basicamente um circo itinerante, digamos assim, em que as pessoas vão viver um jogo. Então, a Scarlet tenta, tenta, tenta ser convidada, porque é pautado num convite, só que ela nunca consegue. Então, um dia, quando ela está prestes a se casar, ela recebe o aceite e três convites. Um convite para ela, um para a irmã e um para o noivo. No entanto, esse convite é literalmente para o dia do casamento da Scarlet, já que ela não conhecia esse noivo e ela tinha sido prometida a ele. E ela não queria desistir desse casamento, porque era a única forma de escapar do seu pai. Então, a gente vai acompanhar se a Scarlet vai ou não vai para o Caraval. É meio óbvio que ela vai, né? Porque não teria três livros se não fosse. Fazendo a análise de Caraval. Lembrando que eu vou fazer a análise dos três, mas eu vou fazer as análises separadinhas, tá? Aí, se você já leu Caraval, se você já leu o finale ou o lendário, você vai pegar cada parte. Mas bem, vamos começar falando sobre Caraval. Tanto quanto nos outros, aqui a gente vai ter uma narrativa em terceira pessoa, mas é uma narrativa com perspectiva. Para quem já viu minha resenha de Era Uma Vez Um Coração Partido, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, a gente vai encontrar o mesmo estilo de escrita. Esse estilo de escrita favorece e muito o que a Stephanie Garber faz muito, que são os plots twists. Porque como a gente tem a perspectiva de um personagem, a gente não sabe o todo. Mas ainda assim, é escrita em terceira pessoa. Então, vale lembrar que a Stephanie, todas as histórias que eu li dela até agora, são em terceira pessoa, mas com perspectiva. Ou seja, seguem o personagem. E aqui a gente vai seguir a Scarlett. Ela é a irmã mais velha da Dona Pella, e ela acabou tendo muito mais responsabilidade por questões da narrativa que vocês vão descobrir ao ler. Então, a personalidade dela é muito madura, mas ela é muito insegura de tomar os próprios passos. Ela não quer se arriscar demais. E essa característica vai permear todo o título. Não só esse, como os demais. E a gente vai ver a evolução das cards quanto a isso, o que é uma coisa muito interessante se a gente leva o todo. Inclusive, eu vou falar do todo no final. Pois bem, para além da questão da terceira pessoa, a gente também tem uma coisa muito legal em Carval, que é, por mais que seja um livro para jovens, esse é um livro que vai brincar com o texto. Como assim ele vai brincar com o texto? Aqui a gente tem figuras de linguagem sendo encenadas na narrativa. Ou seja, elas fazem parte do enredo, e aí elas aparecem de uma forma muito clara e nítida durante a história. Isso pode acabar trazendo algumas confusões para quem não está acostumado, mas aqui a gente tem uma figura de linguagem principal que se chama sinestesia. Ou seja, é a mistura de sensações. Por exemplo, quando eu bebo água, eu bebo. Mas é como se ela sentisse o cheiro da água. Água não tem cheiro, mas ela vai explicar dessa forma. A Scarlett tem uma habilidade, que é a habilidade de ver os sentimentos. Sentimentos são coisas intangíveis, ou seja, você não consegue ver, você não consegue tocar, você não consegue cheirar. Mas mesmo assim ela consegue ver. Então ela vai ultrapassar aquela barreira de sensações. E aí é por isso que a Garber vai brincar e muito bem com a questão da sinestesia. E esse é um dos pontos positivos da narrativa para mim desde o início, e eu achei muito legal. Claro que ela vai ter uma evolução da escrita dela muito poderosa, inclusive em Era Uma Vez ela está bem melhor. Mas aqui a gente já vê que ela tem um grande potencial para brincar com a linguagem. Uma coisa que eu gosto muito. Outra coisa que eu quero comentar é que a Garber estudou o enredo dela. E isso dá para perceber não só na construção dos personagens, da evolução e do próprio universo, mas também a nossa própria historiografia. Aqui a gente tem um universo que vai se similar muito ao período de Georgiano, que é um pouquinho antes do período vitoriano da Inglaterra. Aqui a gente tem a questão da vestimenta, como os vestidos, bufantes, esse tipo de coisa. A gente também vai ter a questão da realeza no último livro, principalmente. E a gente vai ter outras características também, como a questão do dote e do casamento em si arranjado. Então todas essas características fazem parte de um período do romance de época. E aí eu quero destacar que Caravon é um livro muito bom para quem está iniciando fantasia e gosta muito de romance, porque aqui a gente vai encontrar muito mais romance do que fantasia, o que me incomodou durante a leitura. Não que seja um problema do livro, foi uma expectativa que eu criei. Porém, a partir do segundo e do terceiro, vai aumentar muito mais, e o terceiro exponencialmente mais, a fantasia em relação ao romance. Claro que todos eles continuam tendo romance do mesmo jeito, mas ela vai brincar com essa ideia de romance de época junto com fantasia. Então, para quem é leitor iniciante, está botando ali o pezinho na fantasia, esse aqui é um excelente livro. Inclusive, ele vai brincar com muitos clichês da fantasia, e talvez quem já esteja mais acostumado com fantasia não vá gostar tanto. Eu, particularmente, gosto muito de fantasia, eu leio muito fantasia, e tem autoras favoritas como a Ursula Le Guin. Então, acaba que esse livro, no primeiro, ele realmente não me surpreendeu muito. Mas a Stephanie, ela faz um joguete muito interessante com plot twists. Então, o tempo todo, você está tendo uma reviravolta no enredo proporcionada, principalmente pelo fato que a gente é uma terceira pessoa com perspectiva. Então, a Scarlet, ela vai se surpreendendo, ela vai se enganando, ou se deixando enganar, e a gente vai caindo no jogo. E lembrando que isso aqui, tudo é um jogo. Então, outra coisa que eu quero comentar a respeito do universo, é a questão do jogo. A Stephanie Garber, ela realmente estudou isso, fica claro, porque ela vai trazer a arte circense. Eu lembro que durante a discussão que a gente teve, o debate que a gente teve com a editora, o pessoal ficou muito confuso de por que a edição americana, a editora americana, ela lança a Carvel com uma relação com o circo. Mas é porque aqui a gente tem o circo da antiguidade, não é... Ou melhor, a gente tem a arte circense. Então, vamos separar um pouquinho. O que é o circo? O circo, ele nada mais é do que uma evolução da arte circense. Antigamente, no período da antiguidade mesmo, na China, na Grécia, em outros lugares, círculos itinerantes, tá? Pessoas que faziam parte de uma trupe, digamos assim, e elas passavam de cidade em cidade fazendo apresentações. Elas tinham adivinhos, entre outras pessoas que tinham habilidades e tudo mais. E essas habilidades eram muito fora do comum, e por isso, ganhavam uma característica mágica. E é exatamente o que acontece aqui em Carvel. Então, aqui a gente tem a assimilação do circo lá no início, aquele circo bem primitivo, que vai ser diferente, por exemplo, do apresentado em Circo da Noite. A gente tem uma live aqui, eu vou deixar para vocês nos cards. Mas em Circo da Noite, você já tem a concepção do circo como o circo debaixo de uma lona, enquanto aqui não. Você tem o espaço itinerante da arte circense circulando ali. Inclusive, essa coisa do Carvel nunca estar no mesmo lugar é bem interessante porque faz parte dessa ideia da arte circense que se move, tá? Então, é justamente por isso que esse livro foi vendido relacionado ao circo, porque ele realmente tem relação, mas não o circo que a gente conhece nos modos romanos. É um circo muito mais antigo do que isso. Então, essa é uma outra característica desse universo que eu acho muito legal. E eu gosto muito da composição desse cenário e a ideia de que tudo é um jogo, porque a Cephal Garber vai brincar com a gente o tempo todo. Ela vai brincar com a gente a partir da perspectiva da Scarlet. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Claro que você vai ter vários clichês, e principalmente clichês de romance. Então, se você não é muito chegado, talvez esse livro não te cative tanto, e principalmente o casal principal. Mas não vejo problema nenhum. É como qualquer outra história de fantasia, de jovem adulto e jovem principalmente. Então, não me surpreende em nada. Não é um mérito, mas também não é um demérito tão grande assim. Então, vocês podem acabar se encantando com a história, ou vocês podem acabar se encantando com a história na continuação. E aí é que mora o Pulo do Gato, porque esse livro aqui fecha de uma forma muito interessante, ele fecha com uma possibilidade de um plot twist muito bom, e aí a gente vai ter o segundo e o terceiro que vão simplesmente crescer no universo. E é isso que me encantou tanto quando eu estava lendo essa trilogia. Agora a gente vai falar de lendário. Primeiro que lendário não vai focar mais no Carval, ou seja, nesse circo itinerante. Lendário vai focar na figura do Len. De novo, a gente vai ter uns clichêzinhos aqui, mas a gente engole o clichê, porque clichê só existe porque o clichê é bom. Então, ele continua sendo reproduzido. Claro que depende da forma como ele é reproduzido, e aqui não me incomoda tanto. A gente vai ter mais plot twists, inclusive teve um plot twist aqui que me surpreendeu, eu cheguei a comentar na nossa discussão lá, porque realmente eu não esperava, eu achei uma surpresa até muito positiva quando eu vi desenvolvido. E aqui a gente vai ter muito mais desenvolvimento da fantasia, muito mais desenvolvimento do universo, o universo vai crescer, e isso me deixou muito, muito, muito contente. Porque, querendo ou não, Carval acabou me decepcionando um pouquinho, porque eu esperava mais fantasia do que romance. Claro que foi uma culpa minha, porque foi uma perspectiva que eu cheguei à conclusão das rodas da minha cabeça. Agora, quando veio o lendário, o lendário veio exatamente naquela pegada que eu esperava. Então, você vai ter romance, mas você não vai ter o romance como centro aqui. Diferente do primeiro, que a gente tem a perspectiva da Scarlet, aqui a gente tem a perspectiva da Donatella, que é a irmã mais nova, inconsequente, e muito mais interessante em diferentes expectativas e perspectivas que ela traz. E a gente também vai falar muito mais da figura do Lenda, que é essa figura que criou o Carval, e também da sua magia. Legal que lendário é literalmente estar relacionado à questão da lenda. E por que o Lenda se chama Lenda? Eu gosto muito da ideia que a Stephanie Garber traz, porque a ideia dele é uma lenda mesmo. Se vocês perceberem, durante a leitura, e não é um grande spoiler, eu acho que nem é um spoiler, esse é um personagem que todo mundo tira uma conclusão completamente aleatória. Você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é mentira, você não sabe o que faz parte do jogo, e o que é que não faz. Então, ele é realmente uma lenda. E aqui a gente tem duas ideias de lenda. A primeira ideia é de que você não sabe absolutamente nada, e cada conto aumenta um ponto, então você vai tendo um crescimento na perspectiva do que esse personagem é e significa, e ao mesmo tempo você tem de lenda da possibilidade crescente da habilidade dele como mágico. Então, você tem essas duas perspectivas de lenda aqui brincando. Além disso, você tem uma brincadeira muito legal em lendário, e você já tinha em Carval, e vai crescendo também, sobre quem é o lenda, e se ele é um herói, ou se ele é um vilão. E aqui a Stephanie Garber, ela vai brincar com os arquétipos, que ela vai crescer de novo, no final, e em Era Uma Vez, ela vai realmente brincar muito mais com isso. Mas quando a gente tem esse arquétipo do herói, o arquétipo do vilão, a gente está botando essa perspectiva maniqueísta nos personagens, e isso aqui vai sendo quebrado durante a narrativa. E eu gostei muito disso, porque esse princípio de contas de fadas, de fantasia, acaba se misturando aqui de uma forma muito legal e bem interessante. Inclusive, isso vai culminar lá em Era Uma Vez, o que é bem feitinho mesmo, é bem amarradinho. Quanto mais eu penso nessas obras, mais eu vejo como ela amarrou todo o universo. Então, aqui a gente tem a perspectiva da Dona Tela, o foco não é mais o jogo, e a gente tem uma expansão da fantasia no universo. Então, esse livro, ele tem muitos plot twists, inclusive plot twists que eu não esperava. Ele vai ter clichê, não tem problema nenhum, foi o que eu falei para vocês, mas ele vai ter uma crescente muito boa. Diferente do mito, que a gente tem aquela lenda de que o segundo livro é sempre ruim, porque ele é uma encheção de linguiça, uma enrolação. A minha impressão é que o primeiro é uma enrolação e o segundo, não. Eu acho que o meu preferido acabou sendo lendário no final das contas, que eu achei muito mais interessante essas jogadas e essas reviradas. Claro que, em questão de construção de universo, o finale ganha muito mais camadas, mas aqui a gente tem muito mais enredo e esse enredo vai crescendo cada vez mais. E eu gostei muito desse aqui. E agora, para finalizar, eu quero falar para vocês sobre finale. Em finale, a gente vai ter uma perspectiva intercalada entre os acontecimentos com a Donatella e os acontecimentos com a Scarlet. Então, aqui a gente tem os contrastes se compondo. As duas irmãs, isso é uma coisa interessante de se avaliar, as duas irmãs são opostas, complementares. Enquanto a Scarlet é muito retraída, a Donatella é muito solta no mundo. Enquanto a Scarlet tem muito medo de agir, a Donatella simplesmente vai lá e se joga. Então, esse contraponto entre as irmãs é muito interessante e muito bem construído na história. Até porque é isso, esse amor, essa força que une as duas é o que une toda a narrativa de Carvel da trilogia. Então, são elas as forças para fazer com que esses personagens, digamos, sobrenaturais, eles cresçam aos nossos olhos. E, claro, isso acontece principalmente porque elas são os seres humanos. É quem pode guiar a gente nesse mundo fantástico. Eu cheguei a comentar a respeito disso na resenha de entrevista com o vampiro que eu vou deixar aqui para vocês nos cards, mas a gente sempre precisa de um interlocutor humano que explique para a gente as ações das figuras sobrenaturais. Porque a gente não entende como é que é a sociedade, como é que é a lógica delas. A gente precisa de alguém que seja o nosso ponto para criar esse contraponto. Então, em finale, a gente acaba vendo algumas coisas do gênero e, claro, não só em finale, mas em toda a trilogia, e vai desenvolvendo. E aqui, gente, vai crescendo muito. E não só a arte de circense entra aqui como destaque, mas também as cartas de tarot. Claro que as cartas de tarot aqui vão ser moldadas de acordo com o universo da Stephanie, mas elas vão ser muito bem moldadas. Inclusive, os personagens são muito interessantes e também são arquétipos. Eles são arquétipos muito legais porque eles se assimilam à mitologia. E quando eu digo isso, eu estou falando, por exemplo, de arquétipos de personagens como, por exemplo, o Jax. O Jax é o homem, é o cara do coração partido. Então, ele é o príncipe de Copas. E é exatamente a lógica que a gente tem, por exemplo, na mitologia grega, quando a gente tem a Afrodite. A Afrodite é a deusa do amor, mas ela não é feliz no casamento dela. Então, ela está invadido constantemente porque ela não tem o amor. Exatamente como a Hera. A Hera é a deusa do casamento. No entanto, a Hera, ela vive sendo corneada por Zeus. Ela não consegue ter um casamento estável. Então, os deuses, eles são arquétipos da realidade humana. E é exatamente o que acontece aqui com as cartas do baralho que a gente tem dentro dessa história. Então, é muito interessante como ela vai brincar no jogo do arquétipo desde o livro anterior e ela vai crescendo aqui com esses personagens que vão cada vez mais ganhando camadas. Que vão ganhar mais camadas ainda que era uma vez. Então, ela vai trazer um universo complexo. Por mais que ela não explique com muitos detalhes a La Tolkien, mas ela vai trazer um universo complexo com detalhes interessantes, personagens bem construídos. Todos os detalhes, eles acabam se amarrando até o final. Vai trazer muitos plots twists que são muito interessantes também. E além dos personagens bem construídos, somado a esses personagens, a gente tem uma dupla de irmãs aqui. Vão mostrar a força dos sentimentos delas e até que ponto essa força ela vai ser uma crescente na narrativa. Então, é muito legal porque querer um dodão enquanto no primeiro e até um pouco no segundo tem muito foco no romance, por mais que fale muito da relação das duas, no terceiro é realmente sobre a relação das duas muito bem encaixado. E vai dar um nozinho que a gente estava precisando no final e também vai deixar a gente com mais vontade para mais coisas desse universo. Então, esse é um livro crescente. Quando eu digo isso, ou melhor, essa trilogia é uma trilogia crescente. Quando eu digo isso, é que o primeiro, ele está lá. O segundo, ele é muito bom. E o terceiro, ele cresce. Claro que isso pode ser uma perspectiva porque a gente estava esperando muito do primeiro, mas não teve tanto e no segundo e no terceiro a gente simplesmente já tinha largado de mão. Mas não é isso. Eu acho que a Stephanie Garber, ela evolui, ela evolui bem e ela sabe que ela primeiro precisou atrair o seu público com romance, principalmente esse público que não estava acostumado com fantasia e arrastou para esse universo e fez a gente ser embolido por ele. E eu gostei muito de como ela fez isso. eu acho que a execução ficou muito boa e ficou muito bem se envolvida. Agora eu quero falar dessas edições com vocês. A tradução que a gente vai ter aqui é da Lavinia Fávero. Eu já tinha chegado a comentar sobre as traduções dela na resenha de Dicionário das Palavras Perdidas que eu vou deixar aqui para vocês nos cards que foi um livro que eu favoritei no ano passado. E eu quero dizer para vocês que eu gostei muito dessa tradução aqui. Eu acho que a Gutenberg acertou inclusive de refazer a tradução porque eu gosto muito do trabalho da Lavinia. Como vocês podem ver é brochura, tá? Todos os três volumes eles são brochura eles não têm capa dura e a capa ela é muito bonita vocês conseguem ver que às vezes vocês não conseguem ver porque ela brilha, tá? Tanto essa quanto as demais e todas elas têm símbolos que estão relacionados inclusive ao enredo. Então é muito bonito e segue claro o padrão americano então a Gutenberg não precisou se preocupar tanto com a capa assim mas a diagramação é muito confortável segue o padrão da Gutenberg então assim vocês podem ficar tranquilos dá super para ler tem o espaçamentinho aqui ó e teusíssimo podem comprar edição física podem comprar o ebook vocês vão conseguir ler tranquilamente é um livro para se ler bem rápido eu li em questão de horas mas como todo mundo diz eu não sou padrão para ninguém enfim gente é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não deixem de se inscrever no canal ativar o sininho curtir esse vídeo comentar com seus amigos vê se eles gostaram se eles não gostaram indique para quem está querendo começar a fantasia mas não sabe por onde indique para quem gosta de romance de época que eu acho que vai gostar bastante desse livro eu simplesmente gostaria que vocês indicassem porque é uma trilogia muito legal e ela vai crescendo muito e eu gosto muito muito, muito, muito dela e eu gostei muito mais de Era Uma Vez eu devo ser honesta para vocês mas assim é uma crescente quanto mais elementos quanto mais características você vai ganhando pegando da história mais cresce então assim sensacional vocês podem seguir a gente em outras redes sociais no nosso site gceteinteiro.com.br e aí você vai ver resenhas em texto talvez seja mais confortável para você e também o podcast O Que é GCT lá você tem vários vários e vários podcasts falando sobre livros clássicos então fiquem à vontade e confiram o material por lá não menos importante você também pode acompanhar a gente pelo Instagram arroba grupo caneta chinteiro e em breve eu juro que agora é uma verdade você pode acompanhar a gente pelo tweet arroba grupo caneta chinteiro também eu estou esperando passar o calor gente só isso não menos importante você pode apoiar a gente também no Catarse lá no Catarse você vai ter recompensas exclusivas e também pode participar da nossa leitura coletiva tá a gente tem leituras coletivas que a gente se organiza junto a gente dá tempo para todo mundo ler é bem tranquilo é bem calmo e você ainda vai ajudar o caneta você também pode comprar a trilogia Caraval ou qualquer outra coisa na Amazon compra pelo link aqui de baixo que você vai estar ajudando o caneta sem pagar mais nada por isso enquanto no Catarse você vai contribuir com uma pequena parcela aqui você não vai pagar mais nada e vai dar um livro excelente então gente é isso até a próxima tchau tchau